Olá, hoje sábado nós estamos aqui, eu estou com a nossa diretora da diversidade, Benazira, essa mulher maravilhosa, modelo, incrível, sensível, e nós estamos aqui. Distanciamento social, máscara, álcool em gel e agradecer. Agradecer ao Sidney pela doação maravilhosa, dos lencinhos umedecidos para as crianças, dos champuzinhos que estão ali, dos cobertores, mas sobretudo as cestas básicas que nós estamos indo fazer uma entrega agora. Não é isso, Benazira? Vamos deixar um recado para as pessoas nessa pandemia, nesse momento delicado, difícil, que as pessoas estão precisando da nossa ajuda. Então, faça você a sua parte, não é isso? É verdade. Pois é. Boa tarde. Para quem não me conhece, me chama Benazira de Ouro. Recentemente, eu tenho mais essa responsabilidade de ocupar, não só um cargo. Quando a gente fala de ocupação, é necessário também chamar o nosso cargo. É essa daí que me foi passada, a diretora da diversidade. E o que seria a diversidade? É exatamente esta ação, que num sábado a gente podia ocupar o sofá, assistindo firme e fazendo muitas coisas. Mas estamos aqui para agradecer os nossos patrocinadores, que patrocinaram shampoo, papel de vestido, comida e também cobertor. Sim, gente. Estamos exatamente voltando a sentir frio. Você que está em casa nos assistindo, faça a sua parte. Entre em contato conosco, através de Mulheres Solidárias. Nos segue no Instagram e vai acompanhando as ações que temos feito. Ou você segue a Ana Karim no Instagram dela e ela vai te passar todas as formas de como você pode ajudar. Muito obrigada por ter colaborado conosco até aqui. Nós agradecemos. Obrigada, Benazira. E faça você a sua parte. Seja solidário, seja voluntário e seja feliz. E seja mulher.